Carlos falando e hoje eu estou passando por aqui para te atualizar de um novo motor na linha de motores de regulagem eletrônica com Wi-Fi da Intecho Motores. Bom, a Intecho Motores tem linha de motores de regulagem mecânica com Wi-Fi, linha de motores com regulagem mecânica V-Volt e agora também temos motores de regulagem eletrônica com a opção de Wi-Fi. A gente já tem os motores de 1.2 N, o motor de 6 N e agora eu vou te apresentar o motor de 10 N de regulagem eletrônica com o sistema Wi-Fi já integrado. Então, hoje você vai ter essa nova opção para a linha de motores eletrônico. Qual que é a vantagem de você usar esse motor? Primeiro, ele é menor do que o motor convencional, ele tem 51 cm de comprimento, então você ganha espaço para instalações que são de larguras menores, de persianas integradas ou outras soluções semelhantes e também, por ele ser eletrônico, ele já traz dentro do sistema Wi-Fi, pelo aplicativo, a opção de feedback. Isso quer dizer que você consegue, de fato, saber qual a porcentagem que a sua persiana está aberta ou fechada e também consegue fazer o manuseio da abertura escolhendo a porcentagem. Então, você pode abrir 50%, 10%, 20%. Isso é uma opção exclusiva dos motores eletrônicos, tá? Então, ele é um motor de 10 N convencional, quanto a potência e rotação é igual aos demais motores que a gente já tem. Então, ele tem 14 RPM de velocidade e tem também o torque de 10 N, né? Então, ele vai ter a mesma potência conforme o tubo que você está utilizando. Se você ainda tem dúvida ou quer deixar algum comentário dessa linha de motores eletrônicos do sistema Wi-Fi, deixa um comentário aqui embaixo, a gente vai te responder. E se você também ainda não segue o nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo e também segue as nossas outras redes sociais. A gente vai ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau! Tchau!